Música Simbora que já está no ar, mais uma edição aqui do Circuito Fechado Há 17 anos o programa mais descolado da TV E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que no dia 19 de agosto Vai acontecer no Teatro Brasil Quirim, no Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas A terceira edição dos Sons que Tocam Uma ação muito legal do Projeto Corsini Cultural Em prol do Centro Corsini Que vem recebendo grandes nomes da música brasileira E que nessa oportunidade vai trazer a cantora Mariana Aydar Interpretando clássicos dos repertórios de Gonzagão, Dominguinhos e Gilberto Gil Gostou, não é? Então já nota aí que essa é por uma boa causa Corsini Cultural com Mariana Aydar Dia 19 de agosto Sendo que para ficar por dentro de toda a programação do Iguatemi Campinas É muito fácil Basta acessar o site que está na sua tela Agora Chega de papo e se liga nas imagens Que a edição 872 Já está entrando no ar Música E o Circuito Fechado Vem chegando Para começar nós hoje falamos direto do bairro Cambuí Na cidade de Campinas Para acompanhar com vocês A noite de inauguração da Nova Romana Uma das principais confeitarias da região metropolitana Que depois de muita expectativa Reabriu suas portas trazendo grandes novidades Muita gente legal passou por lá E vale a pena conferir Depois no Centro de Conhecimento da Água Ainda em Campinas Nós vamos acompanhar os principais lances da Caminhágua 2014 A super edição desta super caminhada ecológica Que faz parte das comemorações dos 40 anos da Sanasa E também encerrou a Semana do Meio Ambiente Ainda tem a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias O assunto educação com a oficina do estudante E o vídeo da semana No ar Circuito Fechado Para começar Nós hoje falamos direto Do bairro Cambuí Na cidade de Campinas Para acompanhar com vocês A noite de inauguração Da Nova Romana Uma das principais confeitarias Da região metropolitana E que em noite de festa Recebeu seus convidados Com grandes novidades Confere aí que vocês vão gostar Muito bem A partir de agora Nós falamos aqui Direto do bairro Cambuí Na cidade de Campinas Para acompanhar com vocês A noite de lançamento Da Nova Romana Cambuí Uma das principais confeitarias Na região metropolitana de Campinas E que chega trazendo Grandes novidades Em novos tempos Confere aí que vocês vão gostar Música Começamos então nosso passeio Com ele O mentor Cláudio Fernandes Noite de festa Parabéns Obrigado Bem-vindo 96 para cá Um conceito Que eu trouxe para o Brasil E agora novamente Inovando Fico muito feliz Foi muito corrido E eu acredito Que não só a Campinas Como o Brasil Vai ficar empolgado Com as coisas As novidades Que eu trouxe Desde vitrines As coberturas Com tudo Eu queria até Explorar um pouco Da história da Romana Com o Cláudio Aliás O Cláudio tem uma história Muito bonita De vida, enfim Começou de baixo Veio batalhando Batalhando, enfim A Romana Virou um case Porque na verdade Quando começou Não existia esse conceito De padaria 24 horas Com comida Com sopas, enfim Como é que tudo começou Cláudio? Como é que você começou? Então, na verdade Começou um pouco para trás Com o Jorge Raffo Em 93 Com a Boulangerie de França Aí ele chegou E ele falou Cláudio Quero que você monte Uma padaria Ali no Ventura Mal Falei Padaria Eu sei que pegamos O voo Uma semana Nós estávamos Em Düsseldorf Na Alemanha Numa feira E aí foi engraçado Que as coisas Foram evoluindo E eu tenho Dentro de mim O negócio É diferenciado Sabe Eu sou diferente Eu entendo Que eu sou diferente Aí eu fui buscar Uma tecnologia Que até então No Brasil Não tinha vitrines Aliás Na América Não tinha vitrines importadas Aí o que aconteceu? Fui lá Importei As vitrines Não é importar hoje Naquela época Que não existia importação direito Não Emprestaram um nome Para mim importar Aí o cara Foi muito engraçado Porque ele falou Em cinco línguas Comigo You sure Tem convicção Porque Era brasileiro Só pesquisava E aí eu Eu fui um cara Audacioso Para aquela Como você falou Naquela oportunidade Momento E eu Peguei E fiz isso E foi um sucesso Virou um case Para o Brasil Ela se tornou Uma referência Nível Até parece que Incrível Mas quando eu dou Um cartão lá fora Na Romana Agora mesmo O pessoal sabe o que é Sabe E reverencia Então É muito gratificante E agora Essa pancada Eu vou falar Que é uma pancada Para o Brasil E para o mundo Que nem hoje Um senhor Passou aqui Ele falou Com a esposa dele Belisca bem Para ver Se eu estou aqui No Brasil mesmo Sabe Então é isso Não adianta Se fazer Para fazer Idêntico aos outros Mas é fazer bem feito Não é claro Exatamente O conceito As vitrines Investimento Muito grande Mas eu estou Muito satisfeito Que a população Brasileira Campineira O interior do estado de São Paulo Vamos adorá-lo Além da Romana Que é tão tradicional No Cambuí Nós temos Que é uma das grandes novidades De Viracopos Que é um grande sucesso Aliás Da Alanova De Viracopos Também vai ter mais coisas É Atualmente Estou no terminal Atual Depois Nós estamos dentro Da sala VIP Da TAP E vamos montar Mais duas lojas A Romana No desembarque E a premiato Na praça da alimentação Aliás Se tem uma pessoa Que eu posso Classificar como empreendedor É o Cláudio Além da Romana O que mais que tem? Tem premiato Tem o aquil Enfim Dá uma geral Para só conhecer um pouco Da sua história Eu mesmo Eu preciso Começar Sabe quando O apresentador Fica com o papel Ali atrás Voltando o papel É O premiato É uma rede Vamos explicar O premiato é uma rede Quanta dólares Estamos com 48 lojas No Brasil Temos O Aquil Tem a maqueria Já vai crescer Que eu sei É a segunda loja A Boulangerie de France No Ventura Mal O Big Jack São quatro unidades Quatro anos seguidas Ganhamos como a melhor Hamburgueria da cidade Eu tenho a Romana Dentro da 3M A padaria Taquaral Dentro da 3M Eu não sabia É a padaria Taquaral O Prime Italia Que é um Taum sucesso Graças a Deus E agora Ta vindo o Barão Grill E Barão Geraldo Churrascaria Para agosto Ta inaugurando Ele não sossega Ele pode ter um milhão De coisa Eu tenho quase certeza Que o grande lance Do Claudio Não é tocar E manter tudo isso É ir criando Coisas novas Esse que é o seu O seu tesão é esse né Claudio É Eu sou na verdade Eu sou um homem armador Eu queria Para os caras Fazer o gol né É isso aí Então Novos tempos de Romana Chegaram Portas abertas Convidar Eu queria que você Convidasse todos Da região Para vir conhecer Porque é um novo conceito Que eu imagino Que vai se espalhar Por todas Com certeza Eu espero que O povo realmente Comparência E vou ficar muito feliz Porque Eu fiz com muito carinho E é um negócio diferente Trouxe muitos conceitos De fora Claudio Fernandes O empreendedor Parabéns Boa sorte Novos tempos de Romana Confere aí Fechando então Nosso passeio Aqui direto do bairro Cambuí Na cidade de Campinas Está acompanhando com a gente Essa noite especial Noite de festa Noite de lançamento Da nova Romana Cambuí Estão gostando Com certeza Quem não poderia faltar O prefeito da cidade De Campinas Jonas Onizete aqui E acompanhar de pertinho Porque a Romana Também é um patrimônio Da cidade É Gustavo A Romana O Claudio Corrente Que é o empresário Esse é empreendedor Ele é Além de empreendedor É uma pessoa Que nessa área A área de alimentação A área de prestação De serviços Para a população Ele realmente É uma pessoa Que se esmera E a Romana Ela foi se tornando Uma característica De Campinas Um ponto de encontro E agora ele entrega Essa Que a gente conhece Como padaria Mas que é muito mais Que uma padaria Ele deixou de ser padaria Faz tempo E aqui as pessoas Têm a convivência O encontro E ficou um ambiente Muito bonito Porque na verdade Todo mundo que conhece a Romana Sabe que é um ponto de encontro Ela funciona 24 horas Enfim Tem a turma que vem Na hora do almoço Tem outros que vem Para jantar Madrugada Enfim Toda hora é hora E o Cláudio Também Todo o grupo dele Além da Romana Tem outros Estabelecimentos Muitos parceiros juntos Que gera muitos empregos Muitas pessoas Que trabalham Nessas Nessas Empresas E isso é muito importante Também para a cidade Uma geração de empregos Nessa área De gastronomia Nessa área De restaurante De lanchonete Então é importante Também para a cidade Esses postos de trabalho Que o Cláudio Com a atividade dele Gera Vou aproveitar a oportunidade Nós estamos em Clima de comemoração Dos 240 anos de Campinas Eu acho que um dos Ícones da cidade de Campinas Está retomando O seu lugar original Que é a famosa Caravela do Aquarau Foi uma luta Porque era uma novela antiga É, Gustavo A Lagoa do Aquarau Ela é a praia do Campineiro É um lugar Onde vão pessoas De todas as classes sociais Onde as pessoas Gostam de passear De fazer um exercício E a Caravela Ela é um ponto cultural E de um símbolo Da Lagoa e da cidade Ela ficou deteriorada Por muito tempo Teve várias tentativas De revitalização Que não deram certo E agora Nós fizemos com Funcionários públicos Com carpinteiros Com profissionais Da Secretaria De Serviços Públicos Não contratamos Nenhum serviço exterior Eles trabalharam Por um período E agora Nós estamos entregando Nas comemorações Do aniversário De Campinas E ficou muito bonita Fazendo ali Aquele conjunto Visual com a Lagoa Jonas Donizete Parabéns pelo trabalho Boa sorte Muito obrigado Um abraço a todos Momentos finais Nova Romana do Camuí Vem conhecer De volta aqui no Circuito Fechado Com o nosso espaço Dedicado ao assunto Educação Sempre que vocês acompanham Quinzenalmente Com a participação Da oficina do estudante Uma das principais escolas Da região metropolitana De Campinas Antunes Rafael Está aqui Coordenador pedagógico Do ensino fundamental E eu quero saber dele Queria que ele fizesse Um balanço do fundamental Que são os novos alunos Da oficina Nesse primeiro semestre Parece que foi acima Da expectativa Olha Foi totalmente acima Das nossas expectativas Foi um semestre Bastante experimental Onde nós pudemos Receber esses alunos Que vieram Aprenderam juntos Aprendemos juntos Esses alunos todos vieram De diferentes escolas Então para nós Era uma apreensão E um grande desafio Mas ao final do semestre Os resultados apresentados Pelos alunos Principalmente na prova geral Que é uma prova Que mede e avalia O desempenho dos alunos E a aplicabilidade Do nosso material didático Nós ficamos mais uma vez Entre as melhores escolas Que fazem uso do material E é uma referência De mercado Que vocês avaliam Dá para você ter uma noção Com relação ao mercado Não é isso? Sem dúvida O trabalho desenvolvido E desempenhado pelos professores Em sala de aula A parceria da escola Com a família Todo esse trabalho Em conjunto Da equipe pedagógica Surtiu um efeito Extremamente positivo A devolutiva Que nós recebemos Por parte das famílias Nas reuniões Nos encontros individuais Não houve nenhuma crítica Muito pelo contrário Somente elogios E a credibilidade Do colégio Ainda ficou evidenciada A partir desse trabalho A partir desse trabalho Música Hoje eu quero falar sobre novidades na região do Campo Grande e Ouro Verde. Isso inclui o saneamento do Satelli Tires, a entrega do Parque Luciano do Vale na Vila União e a família da Mauricélia de Oliveira. O Satelli Tires todo esperou um tempão pelo saneamento básico. Nossa, maravilhoso um parque desse perto da minha casa, igual a Lagoa do Caparau. É bom chegar aos 240 se resgatando o passado para construir o futuro. Prefeitura de Campinas, um novo tempo para a nossa cidade. O Colégio Oficina já é referência de ensino em Campinas. Infraestrutura completa com os melhores professores. Colégio Oficina, do ensino médio, direto para as melhores universidades. Colégio Oficina, matrículas abertas. De volta, o Circuito Fechado fala agora direto do Centro de Conhecimento da Água, na cidade de Campinas, para curtir com vocês a Caminhágua 2014, a terceira edição dessa super caminhada ecológica que integrou as festividades dos 40 anos da Sanasa e que encerrou a Semana do Meio Ambiente na cidade. Se liga aí que vale a pena conferir. Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto do CCA, Centro de Conhecimento da Água, na cidade de Campinas, para acompanhar com vocês os principais lances da terceira caminhada ecológica. A Caminhágua, um evento muito legal organizado pela Sanasa e que encerra as atividades, o CEMEIA, a Semana do Meio Ambiente da Cidade. Confere aí que vocês vão gostar. Começando então o nosso passeio, Marco Antônio dos Santos aqui, diretor técnico da Sanasa, que hoje recebe todos, dia de festa, terceira caminhágua. É um evento legal porque movimenta a sociedade, vem, participa, o esporte envolvido, tudo é muito legal, né? É muito bacana, muito importante. É uma interação bacana entre a Sanasa e a comunidade para demonstrar e valorizar a importância da água no nosso contexto. Principalmente, atualmente, que devido à escassez de chuvas, estamos passando um momento difícil. Um momento crítico em que a Sanasa conclama a comunidade toda a economizar água, a participar, a usar a água com racionalidade. Isso que eu acho que é o mais importante. Eu posso falar, com tranquilidade, que pela primeira vez o estado de São Paulo, principalmente, está sentindo na pele o que é a falta de água, a importância que a água tem, né? Ah, sem dúvida. É um momento atípico, é a pior seca dos últimos 83 anos, então não teve igual antes. Estamos enfrentando, o prefeito Jonas Donizete está trabalhando, está atuando junto à ANA, junto à DAE, para que o sistema cantareira verta a água para a gente aqui e Campinas não sofra com o desabastecimento. Vamos passar, então, um pouco do trabalho que a Sanasa vem fazendo, enfim. Ela tem aquele projeto 300% que é tão importante, que eu queria que você explicasse um pouco o que é, para que a população possa participar desse movimento todo. Sim, o projeto 300% também é outro projeto de grande alcance social, de grande importância. Haja vista que nós vamos fazer com que toda a população de Campinas tenha 100% de água, 100% de coleta de esgoto e 100% de esgotamento tratado. Então, isso é um investimento muito alto, também determinado pelo prefeito Jonas Donizete, e vai fazer com que Campinas seja a primeira cidade com mais de 500 mil habitantes a ter essa condição. 100% de água, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. Outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar aqui, também na região de Campinas, ou em Campinas especificamente, é a nossa perda de água. Porque, nessa situação crítica que nós estamos, se nós não tivéssemos um controle efetivo da perda, que hoje a nossa perda é 19,2%, e se nós não tivéssemos esse controle efetivo, hoje Campinas teria que ter racionamento. Então, devido ao nosso baixo índice de perda, estamos trabalhando também para reduzir ainda mais, por determinação do prefeito também, nós estávamos trocando 70 quilômetros de rede por ano, de cimentamento. Estamos evoluindo para 140 quilômetros por ano. Temos que trocar essa rede em 14 anos, agora iremos reduzir para 7 anos. Então, é outra coisa muito importante que Campinas está fazendo, fora outras ações, determinadas também pelo prefeito Jonas Donizete, que faz com que a gente enfrente essa crise com qualidade e com muita certeza de que nós passaremos por ela e sem desabastecimento para a cidade. E essa terceira caminhada que vocês estão acompanhando, que recebe todos e que serve também para encerrar as atividades da Semana do Meio Ambiente. Sim, também é uma semana que a gente tem que voltar o nosso pensamento, a nossa ideia para o meio ambiente. E o meio ambiente de uma forma geral. Um dado importante que ninguém conhece, se você pegar na linha do Equador, que é onde está a região sudeste aqui, toda a linha do Equador é deserta. Só no Brasil não é. E não é por quê? Por dois motivos importantíssimos. Primeiro, pela Cordilheira dos Andes e segundo, pela Floresta Amazônica. Então, esse movimento que nós estamos fazendo aqui em Campinas, comemorando a Semana do Meio Ambiente, além de chamar a atenção para a própria cidade, a própria situação da cidade, também para a situação do Brasil como um todo. Para que nós temos que preservar a Floresta Amazônica. Como falou um professor que nos deu uma instrução aí do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o professor Antônio Donato Nobre, ele falou o seguinte, que a Amazônia, além de ser o pulmão do mundo, ela é o coração. Porque ela é responsável pela irrigação e pela chuva de toda a região sudeste aqui. Está dado o recado ou não? Marco Antônio dos Santos, diretor da Sanasa. Parabéns, boa sorte. Camiágua 2014, terceira edição. Confere aí, ó. Fechando então o nosso passeio aqui direto do CCA, Centro de Conhecimento da Água na cidade de Campinas, que vocês estão acompanhando conosco a terceira edição da Caminhada Ecológica. Camiágua estão gostando, com certeza. Marcos Lodi está aqui, coordena a sociedade de imprensa da Sanasa, que hoje recebe todos, acompanha de perto os eventos. E é legal, eventos como esse são muito legais, porque traz a comunidade, ter essa interação com a Sanasa, isso é muito importante. É importante, viu, Gustavo? Essa interação da Sanasa com a comunidade, também essa interação pelo movimento, né? Nós estamos falando aí do movimento pela água, né? Então, nessa crise hídrica que nós estamos passando, essa estiagem, é muito importante ter essa interação. E as pessoas perceberem que a água é um bem essencial para a nossa vida. Então, essa Caminhada, esse evento, tem essa intenção, de trazer a população próximo da Sanasa, fazer essa interação com a Sanasa, para se pensar um pouquinho mais nesse líquido tão precioso, né? Eu acho que pela primeira vez, principalmente o Estado de São Paulo, está sentindo na pele a dificuldade que é você não ter água disponível, né? Exatamente. Desde 1953, que o Estado de São Paulo não passa por essa crise, Gustavo. Então, realmente, eu acho que agora, a partir de agora, as pessoas estão tomando consciência, pensando um pouquinho mais pela água, né? Porque é muito comum, né, Gustavo? Na nossa casa, a gente vai escovar o dente, abre a torneira, deixa lá a água correndo, né? É muito importante que as pessoas tomem a consciência de que tem que economizar. Porque, na verdade, se não economizar, a gente fica sem, né? Vai ficar sem. E são eventos como esse que acontecem, Particularmente na Semana do Meio Ambiente, que encerra a Semana do Meio Ambiente, as comemorações, mas também os 40 anos da Sanasa. Estamos comemorando. Estamos comemorando já. Desde o começo desse ano, já estamos comemorando. Então, é importante também esse evento para a população saber aí da importância da Sanasa para a cidade de Campinas. 40 anos. Não é qualquer empresa que faz 40 anos, né, Gustavo? Essa é uma empresa de economia mista, ou seja, ela é um pouco da prefeitura, um pouco da iniciativa privada. Então, é importante essa interação. E esse evento também está comemorando aí os 40 anos da Sanasa. E ao longo do ano, nós vamos acompanhar alguns dos principais eventos da Sanasa com esse perfil, né? Isso é muito legal. Sem dúvida. Convido você para estar junto com a gente. Todos economizando água. Exatamente. Todos economizando água e sempre hashtag Movimento pela Água. Está dado aí a nota aí, ó. Marcos Lodi, parabéns, boa sorte. Terceira caminhada, Momentos Finais. Confere aí, ó. Someday, baby, you and I are gonna be the ones Good luck's gonna shine Someday, baby, you and I are gonna be the ones So hold on, we're heading for a better life If you gave me a chance, I would take it It's a shot in the dark, but I'm waiting Slow it through a little hard, you can't shame me When I am with you, there's no place I'd rather be But I don't know, I don't know no place or rather be No, 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 no No, 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 no You gave me a chance, I would I'd take it It's a shot in the dark, but I'm waiting Know if I'm gonna be our You can't shame me Hoje eu quero falar sobre novidades na região do Campo Grande e Ouro Verde. Isso inclui o saneamento do Satelli Tires, a entrega do Parque Luciano do Vale na Vila União e a família da Mauricélia de Oliveira. O Satelli Tires todo esperou um tempão pelo saneamento básico. Nossa, maravilhoso um parque desse perto da minha casa, igual a Lagoa do Caparau. É bom chegar aos 240 se resgatando o passado para construir o futuro. Prefeitura de Campinas, um novo tempo para a nossa cidade. Muito bem, Edi. Antenas ligadas, nós estamos de volta agora para captarmos e trazermos para você aqueles embalos legais que prometem agitar os próximos dias e acabar de vez com a sua rotina. Vem chegando a Agenda Eletrônica, mais antenada da sua TV. Anota aí, ó. Se liga! Boat Experience Marina Astúrias Guarujá. Reunindo 40 expositores, a nona edição deste grande salão vai apresentar neste final de semana as principais novidades do setor náutico com os mais variados modelos de embarcações de pequeno e grande porte, equipamentos e acessórios. Informações, boatexperience.com.br Lampião e Lancelote, Teatro Brasil Quirim Campinas Com trilha musical assinada por Zé Cabaleiro, esse premiado musical passa pela região dia 3 de agosto resgatando e valorizando a cultura brasileira tanto pela estética como pela literatura. Muito legal, hein? Informações, teatroiguatemicampinas.com.br E para curtir fotos, informações e todas as nossas matérias, é só pintar no site do programa. Anota aí, www.circuitofechado.tv Muito bem! Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e pela companhia de sempre. Lembrando que o programa acaba aqui, mas continua 24 horas no ar em nosso site, no www.circuitofechado.tv Passa lá que você vai gostar. Valeu, até a semana que vem. Tchau! E agora, com zero rádio. Rádio na web começa com Z, o vídeo da semana. Na próxima, mais uma edição do Circuito Fechado. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho